Sejam todos muito bem-vindos ao canal Making Off. Meu nome é Jordan Cavalcante e olha quem tá do meu lado. Daniel Figueira, dublador, diretor de dublagem. O cara tá arrasando em muitos animes e tem, ó, história. Obrigado pelo convite. Tá tudo bem, graças a Deus. Tô bem, tô aqui participando desse evento gigantesco, cara. Gigantesco, que é o Imagine Land. Até me perdi aqui hoje já. Mas, deu certo. Como você falou, tô há bastante tempo aí nessa brincadeira, né? Já desde criança, dublando desde os 9 anos. Hoje tô com 30, né? Então já faz um tempinho. Então, tu lembra assim, do teu começo na dublagem, o que é que te levou aí pra essa arte? Com 9 anos, certamente não é uma coisa que você vai espontaneamente. Como é que tu conheceu essa arte? Então, eu tenho um tio que é dublador também, que é o Figueira Jr., que é o dublador do Android 17, do Dragon Ball, que foi o que me despertou. Vontade, porque eu sempre gostei de Dragon Ball. E aí, quando eu soube que eu tinha um tio que dublava, eu falava pra ele, me leva, eu quero saber, eu quero conhecer a voz do Goku, eu quero conhecer a voz do Vegeta, do Majin Buu. E aí, de tanto que eu enchi o saco dele, não tem outra palavra, enchi o saco dele, ele me levou. E aí, eu conheci o Estúdio Alamo, lá em São Paulo, e eles estavam precisando de voz infantil no mercado, que estava em falta na época, então tinha curso de dublagem pra criança. E eu estava no lugar certo, na hora certa, fiz o curso, graças a Deus, deu tudo certo. Comecei minha carreira pequenininho, e lógico, meus pais conversaram comigo na época, pra saber se era o que eu queria mesmo, porque tinha que conciliar escola com trabalho, porque é um trabalho e exige muito tempo da gente também. Então, deu tudo certo, e estou aqui até hoje, cara. Acho que meu primeiro trabalho foi um vozerio, acho que todo iniciante começa assim, aos pouquinhos, né, que o vozerio é aquela cena ambiente, né, enquanto tem um foco principal ali entre os protagonistas. De fundo, às vezes tem um restaurante, o pessoal conversando, fazendo um pedido, e aí a gente fazia isso, e na época foi uma cena de futebol americano, assim, e a gente estava na torcida, gritando, vai, vamos ganhar, ah, não acredito. Mais ou menos essas coisas, sabe? E eu lembro como se fosse ontem, assim, porque foi muito marcante pra mim. Você falou que começou já no tempo de colégio. Dava pra tirar a ondinha, porque você estava em muitos programas, alguns deles, infantês. Dava pra tirar a ondinha? Olha, galera, sou dobrador, já trabalho. Ah, sim, sim, na época tinha colegas de escola, assim, que já escutavam minha voz, assim, em casa, e falavam, nossa, você é dubla mesmo, sua voz é igualzinha, nossa, ele consegue imitar. Não, não, gente, não é que imitar, é que é a minha voz que está lá. Ah, não é que a minha voz é igual, é a minha voz que está lá. Então, tipo, era muito legal. Eu sempre estudei em escola pública, né, então eu tive muito contato com o pessoal que assistia demais essas programações, essas produções infantis, assim, que nem Thomas o Trenzinho, Charlie Lola, Backyard Guns. E, tipo, foi muito legal, é, vivenciar isso nessa época. Claro, era difícil, porque às vezes eu saía da escola, alguns amigos falavam, ah, e hoje, vamos lá em casa jogar videogame, vamos, assim, não dá, porque eu tenho que ir pro estúdio, eu tenho que gravar e tal, mas deu certo, consegui conciliar tudo isso. Senhor? O, o que, o que está fazendo aqui? Eu sei tudo sobre as suas paradas não programadas, Thomas. Eu tenho seguido você. Ah, eu, eu sinto muito, senhor. Eu estava tentando ajudar os passageiros do Bert, mas ficou um pouco fora de controle. Um pouco? Ah, é o que eu diga. Então você vai ficar satisfeito em saber que fiz outros arranjos para ajudar os passageiros do Bert. O Bert, ele está de volta. Não, Thomas, ele não voltou. Hulk, mas eu achei que você tivesse sido transformado em um galinheiro. Agora, quem começa na infância sabe que tem um período que é a chamada mudança de voz, quando você passa da puberdade, adolescência. Como foi isso pra ti? Num momento em que o mercado era amplo pra vozes infantis e, de repente, a voz engrossa e tal. Como é que tu passou por essa transição? Ah, foi uma transição bem difícil, cara, não vou mentir. Inclusive, alguns personagens eu perdi, assim, porque eu não conseguia mais dublar por conta da transição de voz. Mas, em contrapartida, tiveram personagens que meio que dei sorte de acompanhar o crescimento do ator. Sabe? Que nem aquela série Modern Family, que tem o Manny. Eu comecei a dublar ele, tipo, na adolescência e ele foi crescendo junto comigo, assim. Então a transição de voz não me atrapalhou. Nesse caso, me ajudou. Porque eu continuei dublando ele até a última temporada. Da primeira à última, assim. Foi muito bom. Acaba sendo uma sorte você pegar um personagem como esse. Mas a gente sabe que um grande sucesso seu da atualidade, com certeza, é o Tanjiro, do Demon Slayer. Que é um anime muito legal, acho que da atualidade é um dos animes que mais tá repercutindo. Eu sei que quando vocês vão falar, tem até uma fonética diferenciada. Eu acho que você fala Rengoku, aquele cara e tal. Como é essa indicação dessas fonéticas que hoje em dia tá muito preciso? Antigamente tinham várias adaptações que ficaram. Por exemplo, a gente sabe que Vegeta não é Vegeta. É Vegeta ou coisas desse tipo e tal. E hoje em dia tem essa ligação muito parecida com a original. Como é pegar esse tipo de coisa e esse tipo de nuance? Cara, faz parte do processo todo, do trabalho. É difícil porque a gente sai um pouco da zona de conforto. É muito mais fácil falar Rengoku do que Rengoku. No meio de uma fala, você conseguir pronunciar esse R diferente é mais complicado. Mas é a forma mais leal com o público, né? Porque na obra original é assim que é pronunciado. Inclusive o Glauco Marques, que tem um japonês avançado aí, ele já entende bastante. Ele ajudou a gente com essas pronúncias. Porque o Tanjiro mesmo, os ataques dele, os golpes, a pronúncia é em japonês. A gente manteve em japonês. Foi uma indicação já do próprio cliente e da parte da pré-produção mesmo. Quando a gente foi começar a gravar, o Cassius Romero que dirigiu a primeira temporada, ele já falava, ele já tinha, ele, meu cara, foi incrível. Ele tinha um caderninho com todas as anotações de pronúncia, de nomes, é... Tudo que ele podia mexer em texto. Por exemplo, o Tanjiro é uma personalidade que não é igual o Inosuke, vamos supor que é o do Laje do Skidula. Que dá pra ele brincar, dá pra ele adaptar, falar assim, o que que foi, véia? O Tanjiro não combina falando isso. O Inosuke já combina. Então, tipo, o Cassius tinha tudo isso anotado, cara. Foi muito legal. E aí a gente conseguiu se adaptar. E, cara, é o que eu falei, a gente foi leal com o público. Essas pronúncias diferenciadas é que, às vezes, enriquece a obra. Eu, particularmente, acho isso muito legal. E o Tanjiro, ele tem um outro desafio que eu queria que você falasse. Por quê? Além de como todo anime grita pra caramba, o personagem que deve exigir muito da tua voz, ele também tem toda uma pegada sentimental e, às vezes, uma pegada humorística típica do anime também. É desafiante fazer tantas nuances, tantas coisas num personagem que era parceiro de um desenho e acaba sendo um personagem bem denso? É muito, cara. É muito porque eu até tenho um amigo meu que curte muito esse anime. E aí ele me mandou uma mensagem falando assim, cara, acabei de ver o último episódio, o Rengoku e tal, porque o filme foi transformado em vários episódios, né? Tá na Netflix, inclusive. Ele falou assim, olha o resultado. Ele, tipo, meio que chorando. Eu falei assim, cara, nesse dia eu fiquei sem voz, cara, gravando. Porque a última cena, o Tanjiro despeja um desabafo lá pro Akaza que sai correndo. E, cara, nessa hora não existe técnica. Nessa hora você tem que gritar visceralmente mesmo. Senão o diretor não aprova também, né? Então tem que ser de verdade, sabe? E aí a voz vai embora nesse caso. Eu sei que é o nosso instrumento de trabalho, a gente tem que cuidar. Existem técnicas pra não se machucar, mas em anime em específico são muitos gritos, são, que nem se falou, muitas nuances. E pegar cada nuance é difícil. Que nem existe o lance da emoção também. E por isso que o trabalho da dublagem é muito importante. Porque tem esse lance interpretativo. Você tem que dar vida pra aquilo. Que nem o pessoal tava falando sobre Iá agora, né? Sobre esse lance de acontecer. Pode ser que aconteça, eu não sei também. Isso é muito novo pra mim. Opinião minha. Mas acredito que eu acho muito difícil ela passar essa emoção que a gente tanto trabalha e faz e estuda e grava e regrava dentro do estúdio pra poder passar a emoção que a obra pede mesmo. Não foge não! Eu tô falando com você, covarde! Vira e olha pra mim! Você é o perdedor! O Rengoku, ele sim é o vencedor! Sobre direção de dublagem. Você é um cara novo, tem 30 anos. E certamente você já dirigiu grandes figurões da dublagem. Então pessoas que tem 30 anos de carreira, 40 anos de carreira e tal. Tem aquele olhar torto quando você, um cara mais novo, vai dirigir esse cara mais velho que talvez já acha que sabe tudo e tal. Às vezes rola isso? Então, graças a Deus, comigo não rolou. Pelo que eu lembro aqui, não rolou. Porque assim, quando você vai dirigir uma produção, você recebe ela primeiro do que todos os outros dubladores. Você leva pra casa, você trabalha em casa também. Você assiste, você adapta texto, você se envolve com a história, pra você ter propriedade naquilo, pra você entender o que você tá fazendo e dirigindo, pra instruir os seus colegas de trabalho. Então, quando esses dinossauros entram no estúdio pra gravar com a gente, a gente já conta toda a história. Nesse filme, você vai fazer um personagem que ele tem problema com a família, porque quando ele era pequeno, ele sofreu com separação dos pais. Sei lá, tô inventando aqui uma história que aí você já vai contextualizando a pessoa e ela vê que você, tipo, tá por dentro da produção, você sabe o que você tá fazendo lá dentro, tá com segurança do projeto. Então, eles até agradecem, às vezes, de falar assim, pô, legal, que bom que você já me passou o briefing, já tô preparado, vamos lá, passando, gravando, e eles são super profissionais. E a parte da direção é muito legal por conta disso, porque você trabalha em casa também, é um trabalho meio que dobrado, né, nesse caso, mas você aprende muito, porque você vê esses colegas de 30 anos de carreira dublando na sua frente. Então, você vê técnicas, às vezes, que você não usa, você vê alguma malandragem que eles têm na hora de improviso que você não tem, e acaba virando um curso intensivo, assim, vamos assim dizer. Minha última pergunta. Você disse que começou com o olhar de fã, viu, seu tio fazendo Dragon Ball. Hoje você está em Dragon Ball com o Kiabe, você também fez o Michelangelo, que é um personagem muito legal, muito marcante. Como é fazer parte de uma coisa que no seu momento do lazer era uma coisa que você assistia? Como é você emprestar a voz a personagens tão queridos que vão marcar a cultura pop para sempre? Cara, é sensacional, é indescritível. Estou tentando achar uma palavra aqui. É excepcional, é excelente, assim. Não sei. É muito gratificante participar de uma produção que, como você falou, é um momento de lazer. Às vezes eu ia jogar o jogo de Tartarugas Ninja, eu escolhi o Michelangelo, sabe? Daqui a pouco eu sou a voz dele numa animação específica, lá da Nickelodeon. Eu lembro que acho que era em 2012 isso. Cara, eu ficava muito feliz, que nem Piratas do Caribe, de ter participado desse filme que eu adorava assistir no último filme da franquia. Eu tive a oportunidade de dublar o Henry Turner, que é filho do Will Turner. E, cara, eu fiquei tão, tão, tão feliz com isso que eu até tatuei o cartaz do filme, do Piratas do Caribe. Muito legal. Eu tatuei, eu não sei se vai dar pra pegar, mas tatuei, porque é incrível isso, cara. É você, tipo, ser fã, é você assistir e daqui a pouco você participar do elenco de dublagem. Você tá entre o pessoal ali e conseguir dar vida pro personagem e depois ouvir sua voz na telona, nos cinemas. Cara, é uma sensação indescritível. Eu amo minha profissão. É isso que eu posso dizer. É amor. Essa é a palavra. Com todo respeito, eu passei a vida estudando esses mitos. Eu conheço cada lenda que existe. Eu sei que navios que entram lá nem sempre conseguem eu sair... Eu sinto muito, senhor. Este rapaz é um perturbado. Senhor, confie no que digo. Troque sua rota. Você ousa me dar ordens, rapaz? Prendam ele! Turner! Vamos agora pra o nosso Ramo Logo. Um anime que você nunca dobrou, mas gostaria. Ai, um anime que eu nunca dublei, mas gostaria. É, eu sei que é Ramo Logo, mas agora pra pensar... Deixa eu ver... Vamos lá... É, vai ter que editar. Vai ter que editar. Naruto, eu participei poucas coisas. Dragon Ball, sim. Cara, não sei, cara. Attack on Titan, talvez. Attack on Titan, anime muito legal. Um parceiraço da dublagem. Ah, existem alguns. Tem o Fábio Azevedo, o Diego Lima, tem o Glauco, tem o Adrian, tem... Ixi, se eu for... Eu não vou ficar falando muito o nome, porque senão eu vou ser injusto com alguém. Mas existem alguns. Um sonho fora da dublagem. Um sonho fora da dublagem? É... Não sei, acho que... Trabalhar em alguma produção de cinema, assim. Um lazer. Jogar bola. Pescar, pescar. Um filme marcante pra você? Um filme marcante pra mim? É... Quebrando regras. E uma música que você não aguenta mais escutar? Que eu não aguento mais escutar, mas de bom ou de ruim? Pode ser de bom ou pode ser de ruim. De bom... É... Eu gosto... Hatch Trick do Jonga. Pergunta aleatória. Que poder você escolheria se você pudesse adquirir um poder mágico qualquer um? Ser invisível. Por quê? Ah, porque a hora que eu quisesse me esconder ia ser muito fácil. A hora que eu quisesse, tipo, fugir um pouco da realidade e ficar no meu cantinho. Esse foi Daniel Figueira. Daniel, muito obrigado por conversar aqui com a gente e ceder um pouco do seu tempo. Sei que o evento é corrido e tal. Espero que você esteja curtindo muito a nossa cidade e tenha curtido o evento. Pois você, certamente, tem muitos fãs aqui e certamente vai fazer ainda muito mais fãs porque eu tenho certeza que o Demon Slayer vai ser um dos animes tão marcantes como o Dragon Ball e o One Piece foi. Então, um prazer demais conversar contigo e vou deixar esse espaço pra você dar uma conversa com o pessoal. Cara, muito obrigado pelo convite. Muito legal poder dar essa entrevista aqui no meio desse evento que, igual você falou, que é correria. E, gente, quem não é inscrito se inscreve aí no canal, dá uma força pra ele, entendeu? Obrigado por acompanhar o meu trabalho e é isso. Continuem seguindo em frente e não desistam dos seus sonhos. Tamo junto. Redes sociais dele é aqui na descrição. Vai seguir, vai mandar abraço. Não vai perder áudio. Vai mandar abraço, vai mandar beijo, vai elogiar que os dubladores adoram isso. Nada de pedir áudio. Forte abraço a todos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.